Ricardinho, o jogo é muito bom no segundo tempo. Aliás, tem sido uma marca desse América. Nas competições que disputa, fazendo sempre jogos muito competitivos. Luiz, olhando daqui, o Renato Augusto tá mancando, mas já fez sinal pro banco que não quer sair. Benito chegou ao sétimo gol dele com a camisa do América em 41 jogos. E o Corinthians tem escanteio. Lá vem cobrança. Vai o Matias Rojas pra cobrança de escanteio. Você vê que o Roger Guedes tá na segunda trave. Levantamento, o Gil vai subindo pro Roger Guedes. Gol! Do Corinthians! O cara é o escolhido! Tá sempre no lugar certo! Sabe de quem? Roger Guedes é o nome da emoção! Gil! Roger Guedes! Fundo do gol do América! Ele tem sido decisivo nos jogos da Copa do Brasil, nas remontadas corintianas. E de novo, brilha a estrela de Roger Guedes! Brilha a estrela do camisa 10 do time do povo! Vinte e oito do segundo!